Ai, eu só sei ser feliz assim Com o teu beijo abraçado a mim Ai, eu só sei ser feliz assim Louco, perdido, por ti até ao fim So when you don't I'll keep the dream alive Only one more day Live by my son, I know I'll be Ai, negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do mar Não torna navegar E ninguém cuspe chorar Senhora do mar Vejo o mar o vento e a lua Sou o sol e a peruá Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Vejo o mar o vento e a lua Sou o sol e a peruá Ai, em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Vejo o mar o vento e a lua Sou o sol e a peruá Ai, em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua